Uma apresentação que encanta pela sutileza e emoção. Assim é o projeto Piano Brasil, que torna mais acessível a música erudita brasileira, com recitais didáticos e um repertório que mistura clássicos da música nacional. A ideia principal do projeto é levar a música erudita a diferentes públicos. Nesse intuito, ele tem três atividades. Agora a gente está iniciando uma atividade que é chamada Ensaio Aberto, que é direcionada a estudantes do ensino fundamental da rede pública. Nessa atividade, o que acontece, especialmente, é uma formação de público, que é onde os alunos, os estudantes, têm a oportunidade de acompanhar o Miguel em algumas composições. Nesse acompanhamento, ele interpreta tanto músicas do repertório erudito clássico como do repertório popular brasileiro. E à frente do projeto, que chega a oitava edição, as mãos habilidosas do maestro Miguel Proenz, pianista reconhecido internacionalmente, que em um concerto acústico trouxe à Teresina um ensaio aberto, espetáculo direcionado a estudantes de escolas públicas, com o objetivo de aproximar a música erudita a esse novo público. É necessário que a criança conheça essa diversidade, que interaja com todos os ritmos, para que possa, no futuro, escolher uma profissão, ou escolher fazer um recital, trabalhar com piano, fazer parte de uma orquestra sinfônica. Então, é importante que o aluno conheça realmente os instrumentos musicais e outros estilos de música. E, pelo visto, a interação música e educação agradou. Camille acompanhou pela primeira vez um recital e era só entusiasmo. Eu não conheço muita música clássica, por isso eu gostei da ideia, para mim, poder escutar o som, a melodia.